Vamos supor que esse meu aluno aqui que está jogando de pretas, ele não percebesse os erros que ele cometeu. Ele simplesmente vai lá e clica no botão da análise automática. Ele não ia saber o que ele acertou, o que ele errou, o que aconteceu. Ele simplesmente ia pensar o quê? Ah, eu errei aqui. Acho que esse B5 aqui foi um lance ruim, a máquina deu que é ruim. Acho que eu não vou jogar mais esse B5. Essa é a conclusão que ele ia tirar. Eu iria pegar, achei um vídeo aleatório, assisti outro e não ia resolver o que está acontecendo. Por isso que eu falo que dá para evoluir com menos de uma hora por dia se você sabe o que faz essa uma hora por dia. E eu ajudo o aluno a entender o que ele faz essa uma hora por dia. Vamos pegar agora o outro exemplo, esse aqui. Qual é a partida que eu joguei? Massa e Sideno também. Vou passar aqui o começo brevemente. Cavalo F6, cavalo C3, A6 e bispo G5. Não foi um ataque inglês aqui, mas vai entrar na posição de alas opostas. Você vai ver que a boa prática é igual nas duas posições. Joguei com o cavalo D7, que é uma linha mais flexível contra esse bispo aqui. E bispo C4. E dama B6. E bispo B3. D6. Dama D2. D7. E o rock long. Dá só uma olhada na posição como elas são bem semelhantes. São posições de ataques em alas opostas. E aqui eu joguei o lance cavalo C5. Meu adversário fez F3. Bispo D7. Torre E1. E dá uma olhada. Meu adversário faz um lance um pouco estranho. Porque assim, essa posição com o bispo aqui, ela é um pouco chata porque o bispo atrapalha o próprio avanço do peão. E agora ele joga uma torre em direção ao centro. Tem quase uma leitura desse tipo de posição. Por exemplo, de pretas, o que eu quero fazer aqui? Eu quero atacar o rei dele. O rei dele eu vou atacar nessa coluna. Só que ele quer atacar o rei pelo centro. Então, o que eu fiz aqui? Joguei o rock. Só que eu joguei o rock no momento certo. Você viu que na outra partida o rock veio no momento totalmente errado. Ele fez G4. E dá uma olhada no paralelo de uma partida com a outra. Na outra partida, a torre aqui, do aluno, ela ficou parada e trocou com uma torre lá embaixo. Nessa partida aqui, a minha torre foi para C8. Então, o que acontece? Eu vou ter duas torres atuando aqui no rock adversário. Ele fez bispo por F6, bispo por F6 e G5. E bispo é 7. E agora veio H4. Esse que é o momento legal da posição. Porque se você está aqui do alto de preta, você vai pensar Poxa, está chegando vários peões aqui em cima do rei. Está ficando uma posição difícil. Eu não sei o que eu vou fazer. E às vezes é aí que você faz o erro. Porque o maior erro que os xadristas fazem, quando não sabem jogar esse tipo de posição, é querer defender isso aqui avançando algum peão. Por exemplo, aqui estou sofrendo ataque. Eu jogo aqui o G6 para segurar o ataque dele. Isso aqui você só acelera o ataque do seu adversário. Por exemplo, vamos supor que você jogue aqui G6. Agora você gerou um contato aqui e um contato aqui. Então, se o seu adversário jogar um lance como H5, que pode chegar até agora, dependendo da posição, você acelerou o ataque dele. Porque para ele te atacar, ele teria que jogar H5 e H6. E por você avançar o peão, ele só tem que jogar H5. Então, você acelera o ataque adversário quando você avança peões do seu rótulo. É algo bem importante. E muitas vezes a gente faz porque acha que está fazendo algo bom. Mas não está fazendo. Está mais ajudando do que atrapalhando seu adversário. E aqui eu fiz cavalo para B3. Veio cavalo para B3. E H5. E dá só uma olhada como que o entendimento da posição é diferente dos dois lados. Eu não avancei nenhum peão aqui para não acelerar o ataque dele. Mas meu adversário jogou A3. Qual que é a ideia do A3 agora? Ele tem um ponto de contato. O que eu pensei? Eu vou tirar minha dama. Poderia jogar a dama A6, que acho que ela estaria um pouquinho melhor. E jogar agora B5 e B4. Olha como fica fácil de entender o que está fazendo quando você conhece a posição. Você domina essa ideia. Eu joguei D1-C7. Joguei B5. E aqui ele jogou F5. Eu simplesmente, quando eu tenho esse tipo de posição, você tem que valorizar mais o seu ataque do que o do adversário. Se você para para ficar defendendo o ataque do adversário, a posição costuma ficar bem difícil. Então aqui eu joguei B4. E veio aqui o cavalo B1. Esse lance aqui é bem interessante. Agora eu fiz de pretas. Pensando em questões táticas. Por exemplo. Quando eu jogo a cavalo B1. Algo que eu trabalho sempre nas minhas aulas é o seguinte. É perceber os indícios táticos da posição. Aqui eu percebo que esse peão está cravado. Quando ele está cravado. Esse peão não defende essas duas casas. Então, tanto a casa de D3 quanto B3, elas estão disponíveis para você usar agora. Essa é uma questão dinâmica. Porque se ele tira o rei daí, tira a minha dama da posição, acaba essa vantagem. Mas o que eu pensei? A casa B3 e D3 estão disponíveis. Eu consigo utilizar? Por isso, eu joguei o lance torre B8. Com a ideia de tomar o peão. Peão captura. E torre por cavalo. Ganhando uma peça. Meu adversário percebeu. Eu jogo o cavalo D4. Eu fiz B por A3. E cavalo por A3. E seguindo sempre, criando ameaça. Joguei dama B6. Ameaça o mate. Ele não pode voltar o cavalo porque eu posso tomar de dama. Aproveitando novamente a cravada. E vê aqui o lance C3. E esse aqui é um momento bem interessante. Que jogam as pretas e fica uma posição muito, muito boa. Qual lance você jogaria de pretas nessa posição aqui? Mas vocês sabem o que fazer de pretas para continuar latar e continuar B. Mandar no chat. E se você tiver tido gravado depois, paulo esse vídeo, pensa, e aí você depois dá o play e visualiza a resposta. Mas quem está ao vivo comigo, segue aí que a gente vai analisar juntos depois do tempo. E por C3, C3 é um pouco agressivo. E tem um lance mais fácil. E por C3, SP4, deram ideia do Flávio. A pola mandou uma ideia boa. Seguinte, essa posição, qual que é a ideia? Eu preciso ativar que ele não está jogando ainda. E qual que é a lógica da posição? Seria muito bom se a minha dama pudesse estar aqui em B1. Mas eu não posso por causa do peão e do cavalo. Por isso, D5 é um lance muito bom. Esse lance na siciliana, sempre quando ele acontece num momento bom, você abre a posição e te dá muitas, muitas boas condições. Mas que ameaça o quê? B1 por cavalo, peão por, e dama, B1 mate. O B4, ele não está fazendo nada ainda, tá? Às vezes o B4 parece um lance forte. Assim, ele ameaça a torre, né? Mas querendo ou não, você pode dar uma oportunidade para o seu adversário e fazer, sei lá, um F6. E começa a te dar um contra-jogo mais forte do que o seu ataque, né? Você ameaça só uma torre por enquanto. Sinceramente, ele não precisa nem ficar atado, né? Ele pode... Voltar, talvez, esse cavalo aqui. Não, esse cavalo leva mate, né? Teria que ser... Esse cavalo também não pode. Talvez teria que jogar B3. Olha, a posição fica boa também com o bispo A4, mas eu acho que ele poderia tentar fazer isso aqui. Isso aqui me dá um pouco de dúvida na posição. Talvez teria que jogar algo assim para defender. Mas eu acho que não é um lance ruim em bispo A4. Talvez dê para jogar também. Mas o D5, eu acho que ele é bem mais direto aqui. Feito, é uma C2. Nessa posição tem várias maneiras de ganhar. Uma delas é o próprio bispo A4, que vocês citaram. Eu considerei também a partida. Essa partida eu considerei, eu só estava pensando se jogasse B3 ou o que iria acontecer, mas eu tenho esse aqui. Então, esse aqui é um lance. Outro lance também, se não me engano, é capturar. Aqui eu captura e depois bispo A4. Esse seria um bom lance. Eu escolhi aqui jogar o E5. Eu não tinha cidade nenhuma de jogar E3 agora. Mas, joguei esse lance que também ganha. Vê o cavalo aqui 3. E aí sim, joguei o bispo A4. E o bispo A4, sim, tem o tema de desviar a dama e tomar aqui o peão. Interessante o que você tem que notar. Dá uma olhada no ataque das brancas. Ele nem aconteceu aqui na partida. Enquanto o ataque das pretas, ele fluiu muito bem. P-dama E2. Eu tomei aqui em A3. Seguiu o torre de E2. Eu tomei em C3. E depois que jogou Rb1, tem várias formas de ganhar aqui. Eu escolhi a mais fácil, que é tomar no cavalo. E depois de bispo B4, meu adversário abandonou. Vai cair aqui uma das torres. E a vantagem material vai ser muito grande para as pretas. Então dá só uma olhada como a diferença de uma partida e outra. Por exemplo, se os alunos que erraram naquela partida tivessem assistido essa partida previamente, o jogo seria totalmente diferente. A condição das pretas seria bem melhor. E aí o que acontece? Sinceramente, não teria que estudar abertura para resolver a dificuldade daquele jogador naquela posição. ele teria que entender mais sobre posições de ataques em alas opostas. É um tipo de posição que acontece com bastante frequência. Às vezes, porque você pode escolher aberturas e defesas que permitem isso, ou às vezes, seu adversário decide fazer um rock na outra ala e você tem que saber o que fazer para resolver essa questão. Então, acho que é algo bem importante. E sabendo o que você está errando, indo direto corrigir isso, é o que te traz resultado. Eu costumo até brincar com os alunos que às vezes quando ele descobre um ponto fraco, corrige, é estilo aquele metiolate que você tinha lá nos anos 2000, que você passava e ardia. Só que ele resolvia. Agora, se você não quer fazer algo que às vezes é difícil, às vezes é incômodo e não quer resolver, vai acontecer nos seus jogos. Eu já tive fases que aconteceram isso comigo. Por exemplo, teve momentos que eu detestava jogar posições de finais quando trocavam-se as damas. O que eu vou fazer? Eu vou ficar me evitando trocar damas todas as horas, todo momento que acontece? No último torneio que eu joguei, eu tive que trocar damas e ganhar a partida. Se eu não tivesse esse conhecimento, eu talvez teria que evitar, teria dado contra-jogo, entrar em uma posição que eu não estaria bem, só porque eu não quero estudar algo que vai ser bom para mim. Então, quando você descobre algo que está te travando, é a melhor coisa que acontece, porque você sabe no que focar e no que vai te dar resultado. E é isso que eu faço o tempo todo para os alunos terem resultado.